Seja bem-vindo ao canal, você concurseiro, você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 11 do nosso e-book sobre tautologia, contradição e contingência. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em raciocínio lógico para concursos, vou te ajudar com a questão. Questão 11. Considere que J é uma proposição. Dada a sentença, J se e somente se não J, a mesma refere-se a uma. Letra A, contingência. Letra B, tautologia. Letra C, contradição. E letra D, falsologia única. Aqui nessa questão, de cara, já podemos eliminar a letra D. Não existe em raciocínio lógico falsologia única, tá? Ou vai ser contingência, ou vai ser tautologia ou contradição. Como que eu defino quem é quem aqui? Nesse caso, eu vou ter que verificar o valor lógico da última coluna da tabela verdade dessa proposição. Então, eu tenho uma proposição que é formada através de um bicondicional. Bicondicional. E aí, eu preciso montar a tabela verdade para verificar o que acontece com a tabela verdade dessa sentença. Se aparecerem na tabela verdade valores verdadeiros e falsos, nós vamos ter uma contingência. Se todos os valores forem verdadeiros, é da última coluna da tabela verdade, vai ser uma tautologia. E se todos ficarem falsos, vai ser uma contradição. Então, aqui nesse caso, nós temos que construir a tabela verdade dessa proposição composta. Então, eu preciso dos valores de J, dos valores de não J, e aí fazer aqui o bicondicional entre J e não J. J, ele só vai ter, no caso, dois valores, né? Só pode ter dois valores, uma proposição. Ou ela vai ser verdadeira ou ela vai ser falsa. O não J vai ser a negação de J. Se J é verdadeiro, não J é falso. Se J é falso, não J é verdadeiro. Agora, eu preciso saber aqui quais são os resultados lógicos para saber se eu vou ficar com todo mundo aqui verdadeiro, todo mundo falso, né? A coluna aqui, todo mundo falso. Ou se eu vou ter valores verdadeiro e falso. Como é que eu vou definir isso? Eu vou montar a tabela verdade da bicondicional e aí vou analisar esses valores lógicos. Então, eu vou montar aqui, colocando duas proposições quaisquer, P e Q. E vou fazer aqui o condicional entre essas proposições. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Quais são os valores lógicos aqui no bicondicional? Quando as proposições tiverem o mesmo valor lógico, fica verdadeiro. Então, eu tenho duas situações que o resultado lógico vai ser verdadeiro. E essas duas aqui vão ficar falsos. E agora, como é que eu faço a aplicação? Eu tenho aqui, ó, verdadeiro e falso e quero saber qual é o valor lógico. Então, eu vou olhar aqui na tabela verdade do bicondicional. Quando eu tenho verdadeiro e falso, o que acontece? Fica falso. E aqui, ó, falso e verdadeiro. Olhando na tabela verdade, o resultado também é falso. Então, o que eu concluo? Eu concluo que o resultado lógico dessa proposição é uma contradição, tá? Porque todos os valores lógicos da última coluna aqui, né? Da coluna da tabela verdade, da proposição dessa sentença, no caso, refere-se a uma contradição. Então, marcamos aqui a nossa alternativa correta, que é a letra C, e seguimos para a próxima questão. Não deixe de baixar o e-book com as questões. São mais de 100 questões sobre tautologia, contradição e contingência. Está aí disponível na descrição do vídeo. E eu vejo você na questão 12. Não deixe de baixar o e-book com as questões.